O Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, realizado em Brasília, é o ponto de partida da série de reportagens especiais sobre a política nacional de resíduos sólidos. No segundo episódio da série, vamos ver como é possível reduzir o desperdício nas empresas por meio da logística reversa. Para toda mercadoria é montada uma complexa logística que vai da fábrica ao consumidor. O problema é que essa montanha de produtos um dia precisa ser descartada. Para evitar que isso vire um enorme problema, a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê medidas de reaproveitamento de produtos e embalagens descartados. A lei determina que fabricantes e comerciantes disponibilizem pontos de coleta e a recolocação desse material no processo produtivo. É a chamada logística reversa. Existem cadeias de produção que já possuem sistemas de logística reversa implantados. São eles, a de pneus inservíveis, embalagens de agrotóxicos, óleo lubrificante usado ou contaminado e pilhas e baterias. Outras cadeias de logística reversa estão em implantação, como de medicamentos e eletroeletrônicos. No caso do lixo eletrônico, empresas de reciclagem encontram matérias-primas preciosas, como ouro, prata, cobre, alumínio e paládio. Infelizmente, apenas uma pequena parte desses metais ainda é reciclada. As chamadas minas urbanas de lixo eletrônico contêm uma quantidade de metais preciosos 50 vezes maior do que as encontradas nas minas convencionais. Segundo a Universidade das Nações Unidas, 21 bilhões de dólares em ouro e prata são investidos todos os anos na produção de equipamentos eletroeletrônicos. Mas apenas 15% desse material é reaproveitado. A Câmara dos Deputados, que criou a sua própria praça de logística reversa, apoia uma ONG que reaproveita eletroeletrônicos. Os equipamentos de informática mais antigos são desmontados e encaminhados para a indústria. Os mais novos são recondicionados e doados para alunos carentes. Mais de 50 entidades estão sendo beneficiadas. Com o apoio do Eco Câmara, eles conseguiram reciclar 400 toneladas de material só no ano passado. O Brasil poderia reciclar até 30% de todo o resíduo sólido descartado, mas nós estamos aproveitando apenas 3%. Isso significa dizer que nós estamos jogando fora algo em torno de 8 bilhões de reais em riquezas todos os anos. Além de aumentar os custos para a manutenção dos aterros sanitários. O que as pessoas consideram como lixo, a gente chama de matéria-prima de trabalho. É o material onde a gente separa o material, onde a gente limpa esse material e manda para as indústrias para se fazer um produto novo. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, 33 mil toneladas de resíduos da construção civil são descartados todos os anos. Mas a instituição admite que o número é bem maior, porque a maioria do lixo das obras é jogado irregularmente em terrenos baldios. Em audiência no Congresso Nacional, a representante da indústria da construção civil defendeu a criação de consórcios entre municípios para que o lixo seja separado e tratado de forma adequada, obtendo inclusive lucro com a reciclagem. Ela explica que mais de 90% dos resíduos das obras podem ser reaproveitados. A gente tem resíduos de asfalto, a gente tem resíduos de tintas que são valorados, eles podem ser muito valorados. Como a gente tem resíduos de metais fora nossas latas, embalagens, a gente tem resíduos de fios, de cabos elétricos. Na audiência, o deputado Carlos Gomes pediu a aprovação da lei de incentivo à reciclagem, que oferece benefícios fiscais para as empresas que atuam nessa área. Ele defendeu que a reciclagem também gera economia ligada à saúde. Por ano, o Brasil gasta 1 bi e 300 milhões só para cuidar dos brasileiros que adoecem por causa dos descartes inadequados de lixo em tudo que é lugar. Se ele estivesse indo para a reciclagem e para aterros ambientalmente adequados, isso não estaria acontecendo. Durante o primeiro congresso internacional Cidades Lixo Zero, realizado em Brasília, foram apresentadas iniciativas inovadoras, como deste restaurante em Paris, que estimula iniciativas colaborativas dos seus frequentadores. Reduzir, reutilizar e reciclar. Na capital federal, 100 restaurantes se associaram para criar o Instituto Ecozinha. A gente juntou um monte de restaurante, que tem uma geração grande de resíduos, a gente faz toda uma separação adequada para fazer uma destinação correta. Com isso, a gente está desviando aquilo que iria para o aterro sanitário e, por outro lado, incentivando uma nova economia, ativando uma economia circular, mais colaborativa, mais integrativa. A mobilização de empresários permitiu aumentar os índices de reciclagem em alguns setores. A meta é reduzir em 22% a quantidade de embalagens que vão para o aterro. A reciclagem de alumínio no Brasil alcança quase 100% dos produtos descartados. A de papel, 45%. Vidro, 47%. E plástico, 57%. Uma coisa está clara. O lixo ameaça destruir o nosso planeta. Precisamos mudar profundamente o nosso comportamento. O desafio é enorme, mas com a mobilização da sociedade, começamos a vislumbrar um futuro melhor. No futuro, a gente vai ter uma cidade com um orçamento mais eficiente, que não vai gastar com lixo. Nós vamos ter uma cidade que vai empregar um monte de gente, vai surgir um monte de empresas que vai cuidar do vídeo, do eletrônico, do papel, da educação, do transporte, da transformação, da tecnologia, da medição, de todo um universo que não existe hoje. Nós vamos ter um cidadão mais autônomo, uma vez que ele não precisa dos serviços públicos. Legenda por Sônia Ruberti